Bom dia, tudo bem? Replay na área ao vivo recebendo um convidado super especial pela segunda vez aqui, o zagueiro Wagner de Santa Cruz. Obrigado pela presença, Wagner. Daqui a pouco a gente vai bater um papo com o Wagner. Só que antes a bola rola com o Náutico e as dúvidas. Queza sai, queza fica. Rogério sai, Rogério fica. Polêmica no ar. Dentro de campo, o Náutico está sobrando no Pernambucano. Mesmo sem fazer força, lidera o primeiro turno do campeonato com 16 pontos. São cinco vitórias e um empate em seis jogos. Mas nos bastidores, o clube vem fervendo desde as vésperas do carnaval. Primeiro foi o acidente com atletas da base Alvirrubra, incluindo o meia Marcos Vinícius, já integrado ao elenco profissional, que ficou ferido e está afastado dos treinamentos. Um ciclista morreu no choque com o carro onde os garotos estavam. Depois, o sumiço do atacante Rogério, que acionou o Náutico na Justiça do Trabalho e, desde sábado passado, não dá as caras no clube. Por uma rede social, o atleta soltou o verbo, denunciou o atraso de pagamentos e reclamou do salário, chegando a comparar com o de outros jogadores. Se eu fosse hoje um presidente do Náutico, a situação que ocorre hoje com o Rogério, eu não admitiria mais que o Rogério ficasse no Náutico, porque a torcida tem ele como um ídolo, apostou muito em Rogério. O Náutico segurou ele nove meses, ele fez essa sacanagem com o Náutico. Você não é obrigado a permanecer em uma empresa nem no clube, agora você tem que sair como você entrou, com moral, você tem que entrar com, sair com responsabilidade. Isso ele não está fazendo, para fugir, simplesmente fugir do processo, do treinamento. O Náutico conseguiu caçar a liminar de Rogério, mas ainda espera o retorno do jogador às atividades. Não acho que isso seja um empecilho para ele voltar para o clube, não. Se essa for a decisão que a gente conseguir na Justiça, eu acho que não vai ter nenhum problema em relação ao grupo, ele é um jogador bem quista pelos jogadores, não vai ter nenhum tipo de problema. E não para por aí. A torcida vermelha e branca anda preocupada com os rumores de uma possível saída do artilheiro Chiesa. A Chiesa começa a dizer especulações que tem clube interessado para levar ele, e ele apresenta para o Náutico, proposta que não tem condições do clube pernambucano pagar o que hoje Chiesa está querendo. A gente sabe que jogador não tem time, não tem paixão como torcedor. Chiesa sempre foi um problema para o Náutico, sempre foi. Desde o ano passado, para renovar, desde 2011, que a gente sabe que foi difícil a renovação de manter ele no grupo. Eu acredito que o Náutico deve ficar fazendo tudo para não perdê-lo. O atacante, que tem contrato com o Náutico até o meio deste ano, revelou uma proposta para atuar no futebol da China. A direção ao Virrubra, pelo menos no discurso, não conta com a saída do atleta. Chiesa é um jogador valorizado, isso é natural, que o mercado olhe para o Chiesa com bons olhos. O Náutico já começou as negociações para a renovação do jogador, até porque o jogador já sinalizou que quer continuar no Náutico. O Náutico já sinalizou que quer continuar com o jogador, mas essa é uma negociação que demanda algumas conversas. Essas conversas estão acontecendo e vão continuar acontecendo para a gente tentar chegar a um bom acordo. Resta ao torcedor do Náutico acompanhar os próximos capítulos dessas novelas e torcer para que as coisas fora das quatro linhas fiquem tão tranquilas quanto estão dentro delas. Marcial Júnior, bom dia. Carnaval do Salvador foi tranquilo? Excelente. Relaxou? Beleza. Agora nada de festa, né? Agora só trabalho. Como soluciona tanto problema assim no Náutico, Marcial? A direção vai ter um trabalho muito grande, viu, Diego? E se organizar, ter paciência. Acho que o torcedor até dá um crédito a essa direção, que fez um trabalho muito bom até agora. Agora, com tanta notícia ruim, com tanto problema aí, ela começa a ficar um pé atrás de que maneira a direção vai encontrar para solucionar esses problemas, né? Não pode prender ninguém. O Chiesa tem proposta e parece que é boa financeiramente. Vamos ver se o Náutico resolve tentar de todas as formas para ele ficar, porque é uma perda irreparável para o elenco, para o grupo. E o Rogério tem que encontrar esse clima para permanecer no time. E o Rogério, não é que eu não sei se vai encontrar já na justiça e tudo. Difícil a vida do Náutico, mas nada que não se resolva com diálogo, com conversa e evidentemente com o compromisso e o dinheiro. O que é o Marcel Júnior lembrando, viu, Marcel é o torcedor também. Náutico e Central, líder e vice-líder do Campeonato Pernambucano. Amanhã se enfrentam às 7 da noite nos aflitos. Vem para cá, Marcel, que a gente vai fazer uma tabelinha agora com o nosso convidado especial, o zagueiro Wagner do Santa Cruz. Wagner, qual o tamanho dessa vantagem para o jogo de domingo? Santa Cruz pode empatar por 0x0, 1x1 e 2x2 que se classifica. Qual o real tamanho dessa vantagem? A vantagem é nenhuma, praticamente, porque nós temos que ganhar o jogo. A gente fora de casa já está trabalhando para isso, para ganhar os jogos. Então, só veja se faltando 2 minutos para acabar, caso tenha lá empate, a gente segurar a situação. Mas, caso contrário, vai ser buscar a vitória o tempo todo. O Wagner está certo, Diego. É um resultado que é bom para o Santa, é. Agora, o adversário com 1x0 também passa, então o Santa tem que ganhar o jogo. Jogar para ganhar a partida, sem pensar em empate. Começar o jogo achando que é 0x0, 2x2, 1x1, não. O que não pode é a torcida pressionar para ir tanto para cima, né? A torcida tem que ter calma. O Carlos Sota agora joga com regulamento. Você fica refém de uma bola, né? Aí, uma bola na área, 50x50, pode empate, rebate, pode acontecer. Então, tem que evitar. O Wagner e companhia chegaram ontem à noite aqui ao Recife, né? Mostra aí as imagens do desembarque do Santa Cruz. O time desembarcou ontem, depois do empate contra o Fortaleza. E aí, o técnico Marcelo Martellotti tem uma dúvida. Marcelo Júnior precisa definir quem vai ser o substituto do lateral esquerdo, Diago Costa, que foi expulso. E também se o Denis Marques vai ser titular ou não vai ser titular o Denis Marques, que não acabou viajando. Ele pode voltar o Renatinho para aquele posicionamento. Eu não gosto muito do Renatinho. Só que o Renatinho também descontudiu, não sabe se vai jogar ou não. Se tiver bem, seria o Renatinho ali para aquele posicionamento, ele achar alguém no meio. Se o Denis voltar, ele encaixa o Denis ali com o terceiro homem. Recua um montacão. O Denis volta bem também. O Marcelo vai resolver com certeza. E na chegada, a gente conversou com o Everton Senna, zagueiro. Falou sobre aquele golaço dele. Everton Senna, fala aí pra gente. Eu estava profetizando sim, lá no banco de reserva, que iria entrar, ia fazer um gol, iria ajudar o Sota Cruz. Graças a Deus, Deus pode me abençoar. A gente entrar dentro de casa sempre com pensamento de vitória, de guerra, de decisão. Então a gente sempre entra assim e domingo ainda vai ser diferente. Wagner, qual a importância? O Everton Senna falando, o golaço, talvez ele possa entrar. O Marcelo ainda não definiu. Qual a importância de ter o Denis Marques no time para esse jogo? O Denis é um atacante que tem o seu peso. Os adversários sempre respeitam ele bastante. Nós temos que usar ele, né? Dar a bola nele o tempo todo para ele fazer o jogo dele. Não sei se ele vai já de cara, mas acredito que ele vai estar lá para o jogo. E cabe o Marcelo resolver com o momento melhor. Mas o Denis, por ser Denis Marques, já tem realmente o seu peso natural dentro do jogo. Tá ok, Wagner. Daqui a pouco a gente bate mais o papo sobre o Sota Cruz. E daqui a pouco também, as novidades do esporte, o treino agora pela manhã. Uma visita especial à casa do Wagner que a gente vai relembrar. Daqui a pouco a gente volta. Música 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 Obrigado.